Nada pode parar na sua vida O poder de Deus na sua história Ele pode chegar aonde Ele quiser Então reina, Senhor Reina, Senhor Então reina, Senhor Aqui neste lugar Nem a distância Nem a profundidade Coisa alguma Nada é difícil para Deus Em altura Nenhuma enfermidade Nada é mais forte Que o amor do nosso Deus Na Paola, com alegria É Páscoa Nada pode parar Nada O poder de Deus Ele pode chegar aonde Ele quiser Nada pode parar O poder de Deus Ele pode chegar aonde Ele quiser Então cura, Senhor Cura Cura, Senhor Liberta Liberta, Senhor Aqui 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 Neste lugar Nem o presente O futuro, a morte ou a vida Nada tem força O amor de Deus Não é mais difícil para o amor de Deus Nem os anjos Nem os principais Criatura alguma Nos separa, nos separa do amor de Deus Nada pode parar O poder de Deus O poder de Deus Ele pode Ele pode chegar aonde Ele quiser Ele pode chegar aonde Ele quiser Neste lugar Então cura Então cura Então cura, Senhor Cura 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 Que bom chegar até você dizendo isso, nada pode parar o poder de Deus, nada, nem tristeza, nem a morte, nem a doença, nem a separação, nada, nada, coisa alguma pode nos separar do amor de Deus É essa a nossa esperança, é essa a nossa alegria, Cristo ressuscitou, a pedra rolou, não está mais no sepulcro, Ele está vivo, está no meio de nós, vamos aplaudir o ressuscitado E nós ressuscitaremos com Ele, não é Paulinho Sá? Bem-vindo Se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos, né? Então você que está aí hoje nos vendo, nos acompanhando, vive essa verdade na sua vida, o Cristo que ressuscitou para que você tivesse vida também Já quero aproveitar essa oportunidade e mandar um abraço aqui para toda a paróquia, aqui de Cachoeira Paulista, Santo Antônio, Padre Lilson, vivemos aí todas as funções da Semana Santa juntos E hoje, Salete, teremos lá nessa paróquia, que fica aqui no alto da igreja, uma grande noite de louvor com o Padre Lilson, com o Ministério de Música da Cidade Coisa boa Você que é aqui de Cachoeira Paulista, você que está aqui também que é de Cachoeira Paulista, hoje na paróquia Santo Antônio, nós vamos louvar e bendizer esse Deus que vive e reina no nosso meio e nada pode parar o seu poder E não vamos deixar que nada nos impeça de viver a alegria da Páscoa Nada e nem ninguém, né? Hoje mesmo olhando para você, eu fui invadida por uma grande alegria Graças a Deus De você estar aqui hoje no programa Graças a Deus Coisa boa, bem vindo Nós trazemos a luz do ressuscitado em nós, né? É necessário, né? Ela passa por nós Passa por nós Bem vindo, Sapo, feliz Páscoa Maravilha, feliz Páscoa a todos, né? Agradecer a todos que passaram por mim uma mensagem, eu não tive tempo de responder que é muita coisa Feliz Páscoa a todo mundo Brincando, Jesus ressuscitou Faz tempo, né? Maravilha Bem vindo Padre Márcio Obrigado Salete Vamos rezar então nessa alegria do ressuscitado, rezar com o povo de Deus que está aqui Que ficou, né? Acompanhou conosco esse acampamento de Semana Santa E aí nós estamos aí colhendo as primícias do ressuscitado Paulinho, Sapo, os câmeras, todos aqueles que estão trabalhando Um grande abraço Vamos comemorar, é festa Estamos na oitava da Páscoa Jesus ressuscitou, ele vive E eu achei linda a palavra que Deus me deu hoje Rezando pelo amor vencerá Porque eu nunca venho pra cá sem rezar antes, né? Sem pedir a Deus a direção Então em Jeremias 33, versículo 3 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Clama por mim Que eu te ouvirei E te mostrarei coisas grandiosas E sublimes Que tu não conheces A respeito das casas dessa cidade Dos palácios dos reis de Judá Demolidos em função das trincheiras E das armas que vêm combater os caldeus E enche o lugar com cadáveres Onde eu atinjo na minha ira e indignação Já que desviei o rosto dessa cidade Por causa de sua maldade Assim diz o Senhor O Deus de Israel Eu lhes trago melhora e cura Eu lhes trago melhora e cura Vou curá-los E vou mostrar-lhes plenitude De durável bem-estar Mudarei a sorte de Israel e de Judá Vou reconstruí-los como antigamente Vou purificá-los dos pecados Que contra mim cometeram Perdoar as perversidades Que contra mim praticaram E o fato de terem me desprezado Serão para mim motivo de fama De alegria De louvor E festa por entre as nações da terra Que ouvirem falar De tudo de bom Que lhes faço Elas vão destremecer E comover-se Diante de todo o bem E felicidade Que darei A Israel e Judá Vejam as promessas Que chegam até nós Por esta palavra Através do ressuscitado Através de Jesus Através do Pai das misericórdias Eu lhes trago melhora e cura Que coisa linda Melhora e cura Trazida pelo próprio Deus É Deus Quem melhora O coração e a vida da gente É Deus Quem traz A cura Que a nossa alma precisa E o ressuscitado Hoje Quer trazer isso Para a sua vida Melhora E cura E ele está dizendo Vou curá-los Vou mostrar-lhes Plenitude De durável Bem-estar É o Senhor Quem nos dá A felicidade O durável O durável Bem-estar O bem-estar Trazido por Deus Não tem fim É diferente Do bem-estar Trazido pelas condições Do nosso ambiente Da nossa vida humana Ele é quem traz O bem-estar A melhora Mudarei a sorte Ele não é a vida Jesus é vida Mudando a nossa sorte Jesus Como é mesmo Dá um dó Dá um dó maior Jesus é vida Vencendo toda a morte Mudando a nossa sorte Livrando-nos do mal Eu quero um rio Eu quero um rio Eu quero um rio De água viva Eu quero um sopro Eu quero um sopro De esperança Minha alma Segue e não se cansa De caminhar Eu quero um rio Eu quero um rio De água viva Eu quero um sopro De esperança Minha alma Segue e não se cansa De caminhar Mudarei a sorte De Israel e de Judá Vou reconstruí-los Como antigamente O ressuscitado Fez isso E fará isso A todo instante A todo momento Vou reconstruí-los Reconstruir sua casa Sua família Seu casamento Sua vida Sua vocação Sua saúde Eu vou reconstruí-los A sua fé A sua esperança A sua confiança Em Deus É Ele Vivo E ressuscitado Que nos traz Tudo isso Vou purificá-los Ele fez isso Na cruz Vou purificá-los Dos pecados Que contra mim Cometeram Perdoar As perversidades Perdoar As perversidades Os sentimentos Perversos E contrários Ao mandamento De Deus Eu vou perdoar É promessa de Deus E Ele fez isso Que contra mim Praticaram E o fato De me terem Desprezado Como dói O desprezo Não é mesmo Minha gente Mas a gente Deve se consolar Porque Jesus Também foi Desprezado Mas Ele sabia Do plano Do Pai No meio Daquele desprezo Eu creio No plano Do Pai Quando alguém É desprezado E que vive Essa situação Unida Unido Ao Senhor Olhando Olhando pra frente Olhando Olhando para o alto Olhando com esperança Não parando No desprezo Não parando Na indiferença Não parando Na frieza Das pessoas Mas olhando para o ressuscitado Olhe para o ressuscitado Hoje Você que talvez Esteja dizendo assim Eu não tive Páscoa Minha Páscoa Não prestou Não serviu Eu tenho que dizer pra você Que prestou sim Ela só está começando Porque o Redentor Porque o Redentor Vive E está No meio De nós Esse é o motivo Da nossa alegria Ele vive E está no meio De nós Serão para mim Motivo de fama De alegria De louvor E festa Não é isso que a igreja é Motivo de alegria De louvor De festa Por entre as nações E entre as nações Da terra Que ouvirem falar De tudo de bom Que eles faço Hão de estremecer E comover-se Diante de todo o bem E felicidade Que darei a Israel Que darei a você Que está aqui Você que está em casa É Deus falando É felicidade É bem estar É melhora É cura A sua parte Caminhar com Ele Porque Ele Caminha conosco Ele caminha Com você Que está doente Ele caminha Com você Que está desempregado E talvez Vivendo Sentimentos De desespero De desesperança Não O Senhor Está vivo Você pode contar Com Ele Você pode falar Para Ele Da sua dor Da sua dificuldade Porque Ele quer Hoje mudar A sua sorte Ele já venceu A morte E Ele quer Hoje mudar A sua sorte Vai dizendo Para Ele Senhor ressuscitado Vem mudar A minha sorte Vem mudar A minha sorte Muda Senhor A minha sorte Muda Senhor A minha sorte Dá uma guinada Em minha vida Dá uma guinada Em minha vida Pela força Da tua ressurreição Pela força Da tua ressurreição Liberta-nos Senhor Liberta-nos Senhor Das amarras Que ainda Nos prendem Queremos ser livres Pela força Da sua ressurreição Livres da tristeza Livres da angústia Livres da angústia Dos sentimentos De morte Dos sentimentos De morte De dor De sofrimento De sofrimento Não Senhor Hoje nós queremos Nos alegrar em Ti Hoje nós queremos Nos alegrar em Ti Porque a sua promessa É certa para a minha vida A sua presença Em mim Em minha vida Traz melhoras Traz cura Traz bênção Traz salvação Traz reconstrução Restauração Sim Senhor Jesus Tu que és o Deus Ressuscitado Tu que és o Deus Ressuscitado O seu túmulo Está vazio Seu túmulo Está vazio A pedra rolou A pedra rolou Os panos Estão lá Caídos Os panos Estão lá caídos Como conta o Evangelho Como conta o Evangelho O Senhor não estava lá O Senhor não estava lá Ninguém carregou O seu corpo não Ninguém carregou O seu corpo não O Senhor ressuscitou O Senhor ressuscitou E se mostrou a Tomé E se mostrou a Tomé Ressuscitado Ressuscitado E pediu que o tocasse Nas suas chagas gloriosas E pediu que tocasse Nas suas chagas gloriosas Portanto o Senhor ressuscitou Portanto o Senhor ressuscitou Tu estás vivo Tu estás vivo Trazendo para minha casa Trazendo para minha casa Melhora e cura Melhora e cura Durável bem-estar Durável bem-estar Trazendo para minha família Trazendo para minha família Felicidade Felicidade Sem fim Sem fim Trazendo para minha família Trazendo para minha família Todo bem e toda graça Todo bem e toda graça E nós queremos tomar posse Dessa felicidade E nós queremos tomar posse Dessa felicidade Vai dizendo isso para Deus Para o Senhor ressuscitado Eu quero tomar posse Eu quero tomar posse De todas as alegrias Da sua ressurreição Trazida pela sua ressurreição Toda a felicidade Que o Senhor tem Para minha vida Diga Jesus eu creio No teu plano de felicidade Para minha vida Eu creio no teu plano de felicidade Para minha vida Felicidade só está em ti Felicidade só está em ti Por isso eu quero hoje Senhor Abraçar Abraçar Esta felicidade Essa felicidade Esse plano de amor Esse plano de amor Esta mudança de sorte Essa mudança de sorte Eu quero viver vida nova Eu quero viver vida nova Eu quero viver vida nova E romper verdadeiramente E romper verdadeiramente com tudo aquilo que é velho, com tudo aquilo que são situações de pecado, de perversidade em minha vida, quero romper com os caminhos que me levam para longe de ti, e até mesmo com aqueles que cruzam o meu caminho, e até mesmo com aqueles que cruzam o meu caminho, e me afastam de vós, Senhor eu quero romper com o pecado e a vida velha, e tomar posse dessa melhora, que o Senhor está trazendo para mim hoje, melhora para o meu coração, para minha alma, atingida por tantas aflições, por tantas dores, eu quero hoje a alegria da ressurreição, vem Espírito Santo trazer a alegria da ressurreição, a alegria do coração do ressuscitado, vem trazer para minha vida hoje, Espírito Santo, eleve os seus braços e vai suplicando o Espírito Santo sobre você, a força do ressuscitado, da ressurreição, sobre você que está caído, sobre você que ainda não se levantou nessa páscoa, sobre você que está depressivo, sobre você que sente que está com a sua vida, por um fio, por causa desta enfermidade, nós pedimos nesse momento, que Jesus ressuscitado derrame sobre você, que está com a sua vida por um fio, que Ele traga agora a melhora e a cura, que Ele traga a ressurreição sobre você, curando desta enfermidade, curando deste mal-estar físico e espiritual, o ressuscitado quer curar você de todo o mal-estar físico, mas também do mal-estar espiritual, do mal-estar emocional trazido por tantas pressões que você tem sofrido, as doenças emocionais trazidas pelo abandono, pela indiferença, pelo desprezo, pela dor, o ressuscitado está no meio de nós, Ele vive, toque no ressuscitado agora, e deixe que a força dEle venha potencializar as tuas forças, você que está sem forças para continuar, que está já a ponto de desistir, não desista, comece, recomece com a força do ressuscitado, vem Espírito Santo, me faz novo, todo novo, renovado em Jesus, me faz novo, todo novo, renovado em Jesus, Espírito Santo, vem, Santo, vem, Espírito Santo, vem, Santo, vem, Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Santo, vem, Espírito 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 Santo, vem Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus, quero ser novo, todo novo, renovado em Jesus Quero ser novo, todo novo, renovado em Jesus, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus Vai soltando a sua voz, orando no Espírito, deixando que a força da ressurreição inunde o seu coração, a sua vida Se deixando envolver pela presença do ressuscitado, para que Ele retire você do sepulcro onde você está Talvez você esteja sepultado ainda, na desesperança, no desespero, na angústia E é Ele, o ressuscitado, quem faz rolar a pedra que prende você neste sepulcro interior Neste sepulcro da sua mente, coisas que você cria, imagina, fantasia E que vai mergulhando você no poço de tristeza Vai deixando que o ressuscitado agora retire você Diga, Senhor eu renuncio agora E creio que o Senhor está trazendo melhora e cura para a minha vida Eu não estou mais nesse sepulcro, Senhor Da morte, do pecado, não Eu estou agora contigo E quero estar contigo Eu não quero estar mais na vida velha Eu já dei passos para a vida nova, Senhor Eu quero o Senhor em minha vida Solta a sua voz Envia teu Santo Espírito, Senhor E liberta das amarras espirituais do ódio Nas amarras do ciúme e da inveja Nas amarras do rancor, do ressentimento Dos sentimentos de vingança Liberta, Senhor Jesus Ressuscitado Nas amarras do inimigo Quantos que estão, Senhor Enredados pelo maligno Tomados por forças malignas em suas mentes Agindo em suas mentes Nós pedimos que a força da tua ressurreição O teu Espírito Santo O poder do teu Espírito Venha quebrar essas amarras Essas correntes Trazendo melhora Trazendo cura Mudando a sorte Trazendo bem-estar durável Trazendo felicidade Para estes corações, Senhor Vai entregando o seu coração ao ressuscitado Você que precisa ressuscitar interiormente Que está ainda vivendo na morte Há uma esperança para você Jesus ressuscitou Verdadeiramente E entra na tua casa E entra na tua vida E entra no teu coração E entra na sua história Retirando você Do mundo das trevas Retirando você da escuridão Do pecado Retirando você agora Desta depressão que te engove E a raiz dessa depressão É o ódio É a raiva É a cólera É o orgulho É a ira que você tem guardado aí E que você precisa deixar Que o ressuscitado entre agora Vai pedindo Entra, Senhor Nessas realidades que estão dentro de mim Me afundando Me afogando Me sufocando Vem trazer vida, Senhor Vem trazer libertação Vem trazer cura Vem trazer liberdade De ser De agir Vem, Senhor Jesus Aquecer os nossos corações Com a tua presença ressuscitada Com a força do teu Espírito Que queima Tudo aquilo que não vem de Deus Peça agora ao Espírito Santo Que queime No seu coração Tudo o que não vem de Deus Os sentimentos perversos Os sentimentos malignos Vai pedindo Que o Espírito Santo Venha queimar Eu peço que o Espírito de Deus Venha queimar Inflamar 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 O nosso coração Inflamar 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 Com a força do teu Espírito Santo Aquilo que dentro de nós É lixo Repousa sobre nós Lixo do passado Lixo de relacionamentos Mal vividos Que trazemos Vem queimar Espírito Santo Vai suplicando Queima tudo aquilo que nós pedimos a Deus Ele nos dá Ele diz invoca-me e eu te responderei E é isso que estamos pedindo Vem queimar Espírito Santo O nosso coração Com o fogo do teu amor Com o fogo do teu amor Inflama Senhor Eleve os seus braços Inflama Senhor Inflama Inflama Senhor Meu coração Peça isso Inflama Senhor Peço a oração Inflama Senhor Inflama 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 Senhor Meu coração Inflama Inflama Peça Inflama Senhor 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 Tua presença me inflama, fogo suave, fogo suave, fogo suave, mais uma vez dentro, dentro de mim, dentro de mim, Senhor, dentro de mim. Meu coração em chamas está, Tua presença me inflama, fogo suave, fogo suave, fogo suave, inflama, Senhor. Inflama, Senhor, inflama, Senhor, meu coração. Inflama, Senhor, inflama, Senhor, inflama, Senhor, meu coração. Dentro de Ti, dentro de Ti, Senhor, dentro de Ti. Teu coração em chamas está, Cercado de espinhos a me amar, um fogo suave, um fogo suave. Inflama, Senhor, inflama, Senhor, inflama, Senhor, meu coração. Inflama, você que está aqui, vamos ficando de pé, inflama. Inflama, Senhor, inflama, Senhor, meu coração. Peça mais uma vez, inflama, peça mais uma vez, inflama, inflama, Senhor, inflama, Senhor, meu coração. Inflama, mais uma vez, inflama, 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 Senhor, inflama, Senhor, meu coração. Se ele está frio, deixe agora que o calor do ressuscitado, toque o seu coração que está frio, como um grande inverno dentro de você. Vai deixando que o ressuscitado aqueça esse grande inverno, não é inferno. Ou será que é inferno, ou será que é inferno, que está dentro de você? Vai deixando que ele te aqueça com a força do Espírito Santo. Inflama, inflama, vai cantando assim. Inflama, Senhor, inflama, 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 Senhor, inflama, Senhor. Inflama, meu coração. Mais uma vez, vai cantando assim. Inflama, Senhor, inflama, inflama, Senhor, inflama, inflama, Senhor, inflama, inflama, Senhor, meu coração. Vai cantando. A imagem que me vem de muitas geleiras, eu até podia ouvir o barulho das geleiras se quebrando e o gelo ia aos poucos caindo, se transformando em água, em água viva dentro de você. Geleiras que foram se formando pelo sofrimento, geleiras que foram se formando pelo abandono, pela agressão que você sofreu na sua infância, na sua adolescência. Pela agressão, pela agressão, pela agressão que você sofreu no seu matrimônio, no seu casamento. Essas geleiras que foram se formando por palavras duras que você ouviu, pelo silêncio que dói, que destrói você. E essas geleiras vão se derretendo, vão se desfazendo com o poder de Deus, com o perdão que está acontecendo dentro de você. Você que estava com o coração magoado, ferido, ressentido. E isso foi formando dentro de você geleiras. E o Senhor está agora inflamando essas geleiras dentro de você. As geleiras das paixões desordenadas, os desejos desordenados que tornaram o seu coração frio para Deus, indiferente a Deus. Vai deixando que agora o Espírito Santo disfarça o barulho dessas geleiras. Como eu dizia para você, eu quase que pude escutar aquele barulho de coisas se quebrando dentro de nós. Pessoas que estavam muito resistentes a Deus, resistentes ao amor. E que nesse momento o Espírito Santo está agora aquecendo as geleiras do seu coração. As geleiras que foram crescendo com o ódio. Você que tem ódio da vizinha, do vizinho. Que foi cultivando ódio por uma pessoa que te rejeitou. Que não te compreendeu, que não te amou do jeito que você gostaria. E você foi cultivando esta raiva interior. E isto foi formando dentro de você uma geleira. Que o Senhor agora está tocando com o seu Espírito. O poder de Deus está sendo derramado agora. E as geleiras estão se desfazendo. As geleiras que foram se formando dentro de você, na sua família. As distâncias, os elos quebrados, os laços que foram rompidos pelo julgamento. Você que julga mal as pessoas. E vai cultivando dentro de você uma raiva a partir do que você julgou. Que talvez não seja nem a realidade. Não é a realidade da pessoa, que a pessoa está vivendo. Mas você cultivou isso dentro de você. Esta crença dentro de você. Crenças que viraram geleiras. Inflama, Senhor. Vai pedindo. Inflama. As geleiras entre você e seu marido. Inflama, Senhor. Inflama, Senhor. Meu coração. Peça isso. Inflama. Inflama, Senhor. Inflama, Senhor. Inflama, Senhor. Entre pais e filhos. Vem, Senhor, derretendo. Desfazendo. Inflama, Senhor. Meu coração. E o Espírito Santo de Deus. O Espírito do Senhor, Ele está sobre nós. Sobre esse momento em que nós rezamos. Aqui no rincão. Você que está em casa. Você que pede muito por alguém. O Espírito Santo de Deus. Ele está sobre nós. Ele paira sobre nós. Foi o Espírito Santo de Deus. Com o Pai. Que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo. E neste momento. Ele também te ressuscita. Ele te levanta. Ele quebra essas barreiras. Essas geleiras. Que foram sendo edificadas. Construídas. Como já bem rezou a Salete. É o Espírito Santo de Deus. Meu irmão e minha irmã. Que está aqui sobre nós. E você que entende. Ou que não entende. Mas simplesmente peça. Não tem problema entender ou não. Mas peça para fazer essa experiência. Agora com o Espírito Santo. Porque Ele repousa sobre nós. Ele repousa. Sobre a sua vida. E o Espírito Santo de Deus. Ele vai te dar. A graça. De poder. Cada vez mais. Caminhar na fé. Quebrar estas geleiras. Dando o passo. Do perdão. Dando o passo. Da busca. Pela partilha. Dando o passo. Da oração. É o Espírito Santo de Deus. Ele está sobre mim. Ele está sobre nós. Ele está sobre você. Meu irmão e minha irmã. Apenas peça. O Espírito Santo. Apenas peça. Derrama Senhor. Inflama. O meu coração. Que andou frio. Que andou gélido. Por causa de tantas notícias más. E meu irmão e minha irmã. Eu quero te dar uma boa notícia. Eu quero te dar a notícia. Jesus ressuscitou. Pela graça do Espírito Santo de Deus. E nesta manhã. Nesta hora. Em que você acompanha este programa. O Senhor ressuscita também você. O Espírito Santo de Deus. Te levanta. E interessante que nesses dias. Os evangelhos vão apresentar. As mulheres. Os discípulos. Que de madrugada vão. Até o sepulcro. E a madrugada costuma também ser. Fria. Gelada. Lá na terra santa. E alguns outros lugares também. Diante da frieza. Que o mundo estava vivendo. O calor. Do Senhor ressuscitado. Tomou conta daquele lugar. Eu peço agora. Que a boa notícia. Do ressuscitado. Possa aquecer o seu coração. Possa. Iluminar a sua vida. Sua caminhada. Possa aquecer o seu coração. E daqui pra frente. Não mais desistir. Não mais desistir. De ser de Deus. Não mais desistir. De acreditar na família. Embora esse filho. Embora esse filho ou aquela filha. Talvez permaneça no pecado. Talvez permaneça no sepulcro. E você tem feito a tentativa de rolar esta pedra. Mas infelizmente. Infelizmente. Essa pessoa. Esse irmão. Essa irmã. Não tem tirado a pedra do coração. Nós queremos Senhor. E pedimos. Que pela força do teu Espírito Santo. Não somente a minha oração. A oração desta mãe. Deste pai. Deste irmão. Possa fazer mover esta pedra. Mas que o Senhor mesmo. Possa mover esta pedra Senhor. Deste sepulcro. Deste irmão. Desta irmã. Que está morto. Que precisa voltar a vida. E só é possível voltar a vida. E só é vivo. Aquele que tem. O Espírito Santo de Deus. O calor. Nós seres humanos. Temos o calor. E por isso vivemos. O nosso corpo é aquecido. E por isso conseguimos. Sobreviver. Vivenciar. Se o corpo está gélido. Já é sinal de morte. Espírito Santo de Deus. Aqueça. Os nossos corações. Aqueça o nosso corpo. Espírito Santo de Deus. E ressuscita Senhor. E dá o calor. Que tantos corpos necessitam hoje Senhor. E que infelizmente buscaram calor. Em outros corpos. Erroneamente. Não buscaram no Senhor. E por isso veio a frustração. E por isso veio a doença. Veio o pecado. Espírito Santo de Deus. calor do alto. E inflama esta alma. Este espírito. Este filho. E esta filha. Esta família. Espírito Santo de Deus. Aquece. Abraça. Acolhe. Dá vida. Ressuscita. Estes corpos. Este filho. Esta filha. Inflama Senhor. Inflama Senhor. Ressuscita Senhor. Levanta Senhor. Inflama Senhor. Dá vida Senhor. Inflama Senhor. Meu coração. E o Senhor inflama nesse momento. O coração de uma mãe que estava com muita raiva do filho. Uma raiva muito grande pelo que você ouviu do seu filho hoje. E seu coração se fechou para ele. Vai deixando que o Espírito Santo agora. Inunde o seu coração de perdão. Deixando que o Espírito Santo venha. Quebrar esta geleira que se formou com estas palavras. Quebra Senhor. Mas também o coração de esposas que estão enraivadas. Iradas. Por mensagens que você descobriu no celular. Por situações vividas pelo seu marido de bebedeiras nesse final de semana. Por coisas que você flagrou. E o seu coração está com muita raiva. Você até treme de raiva. Suas mãos estão trêmulas. Seu ser está trêmulo. Mas vai agora entregando ao Senhor isso. Raiva todos nós sentimos. Mas o ruim é consentir nela e permanecer com ela e cultivá-la. Diga para Deus. Eu não quero esta raiva dentro de mim, Senhor. Vem com teu Espírito Santo inflamar o meu coração com teu amor. Espírito Santo. Com o fogo suave do teu amor. Com o fogo suave da presença do teu Espírito. Vem arrancando a raiz desta raiva. A situação que provocou esta raiva. A situação que provocou este ciúme amargo. Pessoas que estão com ciúme amargo dentro de si. Vai, Senhor, derretendo essas geleiras. Vai derretendo com a força do teu Espírito. Inflama, Senhor. Abre o coração. Inflama, Senhor. Deixa Deus atingir seu coração. Inflama, Senhor. Meu coração. Escancare o seu coração. Inflama, Senhor. Se abra a obra do Espírito. Inflama, Senhor. Inflama, Senhor. Inflama, Senhor. Meu coração. Meu coração. Dentro de mim. Dentro de mim, Senhor. Dentro de mim. Meu coração. Meu coração. Meu coração. Em chamas está. Tua presença. Tua presença. Inflama. 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 Um fogo suave. Um fogo suave. Um fogo suave. Um fogo suave. Deixa ele te inflamar. Cante. Inflama, Senhor. Inflama, Senhor. Inflama, Senhor. Inflama, Senhor. Meu coração. Eu não quero ser frio, Senhor. Inflama. Inflama, Senhor. Inflama, Senhor. Inflama, Senhor. Inflama, Senhor. Meu coração. Traz melhora. Traz cura. Felicidade. Inflama, Senhor. Inflama, Senhor. Inflama, Senhor. Inflama, Senhor. Inflama, Senhor. Inflama, Senhor. Meu coração. Força, inflama. Inflama, Senhor. Inflama, Senhor. Inflama, Senhor. E nesse momento o Espírito Santo está conduzindo muitas pessoas a buscarem a confissão. Você que nesta Páscoa não confessou, não teve oportunidade. Inflama, Senhor. O Senhor agora está tocando o seu coração para que o sacramento da penitência venha a selar, inflamando o teu coração com o perdão e a misericórdia de Deus. O perdão e a misericórdia do Pai, o Pai, o Pai das misericórdias. Vai dizendo obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigada por essa obra maravilhosa que o Senhor está fazendo em mim e em nós. Obrigada por que o Senhor completa a obra que o Senhor está realizando, vai realizar. Pelo seu poder derramado, pelos frutos que vamos colher desta oração, pelos frutos que estão sendo gerados dentro de nós, na vida das pessoas que nós oramos. E queremos orar pelos pedidos que estão aqui na barquinha de oração. Obrigado, Senhor. Pelos pedidos das redes sociais, tem os pedidos que nós recebemos do Facebook. Pedimos ao Senhor por Adriana Cabral, que pede por Carlos William, por Edneusa Santos, que pede pelos filhos. Por Claudi Sampaio, ela diz, eu fico muito feliz com Jesus entrando em minha casa, com a canção nova e o amor vencerá. Por Vera Fonseca, que pede pela saúde do marido. Por Maria Mafra, que pede por Rafael Alex, para que consiga um emprego. Por Rita de Cássia, que pede pela mãe, dona Nazaré, que está se sentindo fortes dores. Também agradecemos a Jesus o testemunho de Fátima Linhares. Ela diz, minha vida mudou e muito. Sou mais paciente e tolerante. Mais cheia do amor de Deus misericordioso. Estou esperando a hora dele para realizar o meu impossível. Eu creio, eu vou esperar. Um abraço bem forte em cada um de vocês. Um abraço, Fátima. Deus te abençoe. Também aqui a Roseli. Ela pede ao Senhor que olhe para o Tiago, que está de cama no hospital, pela saúde dele. A aparecida de essa Santana, Jacaré, Minas Gerais. Também oração por Vera Lúcia, Zambi, José Luiz, José Renato e toda a família de Vila Velha, que está aqui. Também o pessoal de Sumaré, que está aqui, que vieram passar a Semana Santa. Deus os abençoe. Por todos esses pedidos que estão aqui na barquinha. Que chegam pelo telefone, pelo nosso call center. Que chegam pelas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter. Tantas outras redes. Colocamos você que é sócio evangelizador, que promove esta obra. Por você que está com uma intenção especial. Vamos apresentar ao Pai das Misericórdias, rezando juntos. Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos aplaudir Jesus ressuscitado. Viva Jesus. Viva Jesus. Viva. Nós também aplaudimos o Senhor pelos 30% que nós alcançamos do projeto da Emi Almas. Graças a Deus. Temos que acelerar também o passo. Temos que acelerar. Porque esse mês teve o feriado da Semana Santa. Teremos mais um no dia 21. Então precisamos de verdade acelerar o passo. Você que recebeu o boleto bancário, vá à Casa Lotérica, vá ao banco. Faça hoje mesmo a sua contribuição. Não deixe para depois. Você que ainda não é sócio, seja pelo débito automático. Não é? Porque precisamos de muitos sócios. 12-318-626-00. Você pode ligar. Vai ter alguém para te atender e você se cadastrar sendo um novo sócio, um benfeitor desta obra de Deus. Bem-vindo à família. Desde já. Em junho teremos uma grande festa no Santuário do Pai. Dia 11, a festa do Pai das Misericórdias. Oba! Sábado à noite teremos também uma noite oracional, clamando ao Pai das Misericórdias. Eu, o Sapo, o Cassiano, vai estar lá. Estarei lá também, com a graça de Deus. Claro, imagina se não. Vamos juntos viver dia 10 de junho e 11. Então faça a caravana. Venha para cá. Vamos viver juntos esta festa maravilhosa. Você pode ajudar a Canção Nova também com os produtos de evangelização, não é, Paulinho? É verdade. Ali estão nossos CDs. O CD que é lançamento, com essas faixas lindas, ao Pai das Misericórdias. O CD da Salete Ferreira, Novinho, o CD do Sapo e também o meu CD. Esses dias, padre, uma senhora chegou em mim e falou assim, Ah, vocês lançam um CD e a Canção Nova patrocina vocês. Eu falei, ao contrário. É nós que, com os nossos produtos de evangelização, fazemos e ajudamos a obra Canção Nova a acontecer. Todos os nossos produtos. Nós ajudamos a Canção Nova a chegar ao 100%, adquirindo. Então é assim. E olha só, o lançamento também no combate da oração com o Monsenhor Jonas Abib, Luzia Santiago. É um CD que vai levar você a uma experiência profunda de oração. Quem já conhece a Luzia, quem já conhece o Monsenhor sabe, mas tem muita gente que não conhece. Então dê para quem não sabe ler, para quem não gosta de ler, um CD que vai ajudar ela a viver uma experiência profunda de oração e de combate também espiritual. Né, Celeste? Isso mesmo. Vamos receber a benção de Deus. Festa da misericórdia nesse final de semana. Vem, traga a sua doação e vamos, com a graça de Deus, chegar ao 100%. Gente, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A benção do Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Inflama, Senhor. Cante. Inflama, Senhor. Inflama, Senhor. Meu coração. Inflama, Senhor. Inflama, Senhor. Inflama, Senhor. Inflama, Senhor. Meu coração. Inflama, Senhor. 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 Tchau.